Fala galera, meu nome é Ed! Meu nome é Léo! E meu nome é Mukha! Éeee! Em comemoração aos nossos 2 milhões de views e nossos incríveis 50 mil inscritos A gente trouxe o Mukha um pouquinho de experiência nessa coisa de Youtube Tamo na luta, né? Tamo na luta! Aprendendo cada vez mais, cara! Pra comemorar com a gente, a gente tem uma coisa que a gente sempre faz Que é responder algumas perguntas meio estranhas que a galera manda e que não valeria um vídeo Só que... O famoso churume, né? É! Só que hoje a gente trouxe um especialista Em churume! Em churume! Sommelier de churume! Então vamos lá! Aqui tem pergunta nisso que os caras mandaram direto pra gente por e-mail Legal! Tem pergunta que eles mandam pra gente pelo Google Docs E tem algumas perguntas que caem no nosso site Beleza, vamo lá! Então eu vou começar com uma leve Vamos ver a leve Estou saindo com uma mina casada com um policial do BOP Namora há 2 anos, ela namora há 5 e tem um filho com ele Não sei o que fazer porque gosto muito da minha namorada e não queria alagar Mas também sou doido por essa que está casada O cara tá pouco errado É, o cara tá um pouco, né? Bom, quer dizer, pelo que eu entendi, ele namora uma mina que ele gosta Aham Mas ele tá com um tesão da porra na mulher que tá casada com... Da mãe do filho do cara do BOP Do cara do BOP E tá transando com ela É, acho que isso não termina bem em filme É... Eu acho que não... Com tanta buceta no mundo, cara Você quer aquela Só que assim, eu sei como é tesão, mano Ah, do cara armado, né? Pode escolher Tesão é o perigo, tá ligado? Mas como é que é pouco? Não é tipo transar no carro? É tipo... Que pode parar um policial te abordar e pegar você pelado? Não, é... Pode o marido dela te pegar ali e te abordar, entendeu? Cara, velho... Eu largava essa mina, não dá, mano Eu sei que o tesão é foda Só que, mano, é uma mensagenzinha E esses caras do BOP não brincam em serviço, irmão Os caras tem escudo, os caras tem caveirão Eles têm... Eles têm ciência pra matar, irmão Cê é louco? Chegou a sua hora, mano Não vai subir ninguém Vai ficar todo mundo aí quietinho aí Não vai subir ninguém Eu posso falar uma coisa? Cê é louco, velho Se eu tiver amor à sua vida Para tudo que você tá fazendo Para! 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 São duas muito parecidas Mas acho que é legal assim Como comer ela por trás se eu tenho pau pequeno Ou Como comer uma gordinha do rabão tendo um pênis mediano? Eu acho que... acho que tem... Tem uma... Tem os limites, né? Acho que o ser humano tem os seus limites Tem os seus limites Os que dá pra fazer, né? Então, mas o sexo de quatro, teoricamente É o que vai mais profundo ali Então, se não for muito pequeno E a bunda não for muito grande É, você é favorecido agora Mas tem uma técnica Eu vou explicar Nessa técnica Tem uma técnica O gene é ser quá Caralhão A mina tá lá de quatro, beleza Você meio que aprofunda a cabeça dela mais Tá, ela tem que dar aquela... É, não pode ficar simulhante de quatro Igual um cachorro, vocês dois Não Ela tem que a bunda dar uma bela arrebitada É que porque aí a chavasquinha Ela vai dar uma... entendeu? Ela vai ficar... Ela vai ficar meio um túnel de minhoca assim, ó É Viu? É uma ascendente Aí você vai com o tatu... Vai tipo... Enfila o tatuzão Tipo o tatuzão do metrô Batando o tatuzão do metrô Você vai cavucando Aí o que acontece? Jairo Balmer tá agora em casa dando uns carpalhos Batendo palma, sei lá Se a bunda é muito... É muito... Espessa, vamos dizer Você entra de lado Você não vai assim na bunda Você vai de lado Com a coxa você vai abrindo uma pálpebra É tipo um fórceps mesmo Você vai abrindo uma banda E com as mãos você abre a outra E você encaixa Vai ficar... Um tá aquela bunda aqui Outra aqui E aí Você vai que vai na cavidade Eu só queria dizer que é A resposta com mais experiência de causa Que eu já vi na bunda Claro, não que eu tenha um pinto pequeno Gostaria de dizer até que eu tenho um belo de um pau Na hora que estou fazendo oral na minha namorada Sempre que desço um pouco mais E vou pra entrada da vagina Vem uma espécie de refluxo Não sinto nojo nela Mas quando chega na parte mais ácida Vem isso Como evitar esse refluxo? Como assim refluxo? A vontade de refluxo Ah, ele vê um refluxo Tipo ele Se fosse da mina Fudeu, né? Vai mijar na boca dele? Ele pode usar gel Tem algum gel É, mas eu vou te falar Tem mina também Que não dá pra chubar É que não ajuda, né? Não dá, não ajuda Pô, então pode pedir pra ela tomar um banho Pra diminuir os odores Cara, o truque do motel sempre funciona Você desceu na mina Dá aquela cheirada aí Você dá grrrr Você fala assim Vamos pra banheira? Você tem que mandar uma assim Você não sabe o que tem tesão Fazendo chuveiro É uma ótima É Porque você não pode ser indelicado Se você perde a trança É, não é Também dá até pra você adiantar Ao invés de você já ir com a cara lá Dá aquele Depois cheiro dele Claro O PH tá bem O PH tá alto Você não vai fazer assim Não vai fazer assim Calma aí Checar o óleo Tem que fazer meio que na surdina o negócio Mas cara, acho que vira Deve ter uns produtos Tem uns géis assim, aromatizantes E se a mina usar vagizil Dá uma neutralizada nos odores ali Fica Fica com a boca com gosto de vagizil Ninguém Melhor do que tipo Pegar um queijo coalho ali Um gorgonzola Você tá com o house Joga na chama dela É O house House preto, cara Anestesia a sua boca E deixa um negócio Tipo Vai uma beleza Já sei Já sei Vai uma pomada de xilocaína Passa a poupa Imagina Xilocaína Aqui na boca Você fica todo dormindo Aí você vai chutar Você vai chutar Você dança Lazo fofo amor Lazo fofo E pra última pergunta Esse é um momento filosófico Ah, que bom A gente adora uma boa filosofia de vida Como conhecer uma mulher pela calcinha? Se ela estiver suja A gente já sabe que a mulher não é higiênica É Não é bom fazer moral É É É Amarelo na frente Fala mão atrás Verde no meio Nossa Péssimo sinal de Falou pantone Ele falou pantone agora O pantone da vagina Ele tem tudo na escala pantone de calciais Nossa Se você ver cores primárias Se ela usar Se ela usar Se ela usar Se ela usar calcinha branca É ousadia Branca não Branca de boa Ela tá riscando ali tipo meu Confiante total Fio dental Fio dental Fio dental é Que incomoda as mina Se a mina saiu com você Passou quatro horas com você com fio dental É porque quer dar Você já sabe que ela já saiu de casa Sabendo onde ia ter vindo Na maldade né É Agora eu vou falar uma coisa Que pra mim é um mito pelo menos É Todo mundo parece que virou agora Virou a generalização do mundo Generalização do mundo o que? É Chana pra ser boa Tem que tá pelada Senão não é chana Ah mas é Tem que ser muito fresco também né Tipo assim Eu vou te falar Eu gosto também De uma chavasquinha Com pelinho nascendo Eu acho daora Ali gramadinho Pra você bater bola Isso Tipo futebol society Bola rodalizinha né Legal Eu acho Dá aquele ar Porque pra mim tem um bagulho também Que é um fetiche Dá aquele ar Porque quando Por exemplo você vai num Prostíbulo vamos dizer Você já sabe que a mina tá ali Já vem de costume Você sabe É que a mina tá ali pra dar Tipo eu brocho as vezes Eu confesso que eu já brochei em puteiro É mesmo? Já Porque cara você chega lá A mina tá ali pra dar Qualquer elogio que ela fizer Você fala assim É a mina gemela Você sabe que ela não tá gemela Irrita Irrita Eu prefiro que ela falasse Me come logo Se eu posso Se eu posso Eu quero me ver livre de você A mina mais Você tá pagando Eu não quero dar É verdade É verdade É verdade Seu merda Eu consigo comer ninguém Vai aqui me fuder Vai logo Que esse mini pau Esse mini Agora então eu quero dizer o seguinte Esse anjo de gramadinho Parece uma coisa casual Porque a mina não tava ali pra dar E você não tava pra comer Minas falam as vezes Eu não tô preparado Hoje não Porque eu não tô preparado Que que é não tá preparado? Que tem uns pelinho Para Mas é que nem É que nem calcinha bege Quem sai de calcinha bege É tipo cueca sunga Isso Minas saem de calcinha bege Homem que sai de cueca sunga Ele não tá pronto pro arrebento Você foi no tipo Ah vou tô de bobeira aqui Caralho Que tá acontecendo Você até tira as duas peças Juntos Que é pra não dar ruim Isso É Você fala tirar calça junto Mas não Eu quero tirar sua cueca Deixa que eu tire É Eu gosto de eu mesmo tirar E não mostra E é uma conquista Você fala assim Caralho ela não queria dar Mas eu seduzi ali ó Isso Levei ela no rabibão ali As 3 de carne As 2 de queijo E a pizza com ketchup E agora vamo com o Kiwi Sucesso Eu cheguei ela no Kiwi Kimi com o Grêmine É Ainda tô com uma wheelchair ali Do Alibaba né Sabe qual eu gostava Da calcinha legal pra isso? Calcinha da Sexy Machine Ou da Capricho Você não lembra? Qual que era? Que era o que ficava só tipo uma fitinha aqui atrás E tinha escrito o Capricho Ou tinha o olhinho da Sexy Machine Pô da Capricho Pô da Sexy Machine eu não tô lembrando velho Ah Sexy Machine era o Bad Boy Sexy Machine era o Bad Boy pra mim né Ah me liguei Me liguei Tô ligado Pô eu lembro do colégio assim Estava assistindo aula cheia Você olhava Eu prefiro uma calcinha sexy Mas sem ser aquela que a minha tira Parece que ela é uma puta Tá ligado? É Eu prefiro uma coisa mais Ou sensual sem ser vulgar Isso velho Calcinha cueca Calcinha cueca Aquela mais composta ali É legal Calcinha cueca É um sucesso É boa Eu curto também Porque parece que vai comer um cara Aí você fala assim Hoje tem cu Você já pensa isso É o primeiro É o primeiro né Tcharia a surpresa É... Essas são as perguntas com o Muca Obrigado as perguntas né galera Se você gostou desse vídeo Você curte, compartilha como sempre Se inscreve no canal do Muca também Tem um pouco mais dessa doença dele aqui lá Gostou? Sempre tem um bordãozinho no canal também Que é Se você gostou do vídeo Não esqueça do seu like É like, like, like É gay É mas funciona Que é bom Então não esquece de deixar o like né galera Isso ajuda bastante o canal a crescer Se inscrever né A galera que tá vindo por mim aí também Se inscreve aí Pra acompanhar o que a galera tá dizendo aí Principalmente os homens Mulheres gostam de se inscrever pra stalkear Vocês sabem né É isso mesmo É elas que vão ver no que a gente fala Entendeu? E é isso aí Meu canal tá aí na descrição também Muka Muriçoca E obrigado o convite Fechou Vocês assistirem e tamo junto Valeu galera É nóis